Proteger os trabalhadores contra movimentos perigosos de máquina geralmente requer proteções físicas robustas como grades e portas, mas estas proteções por si só não são suficientes. Os trabalhadores ainda podem entrar em áreas inseguras, colocando a si e a produção em risco. Os interruptores de segurança SIRF da Banner Engineering oferecem um alto nível de segurança, são fáceis de usar podendo ser monitorados e diagnosticados remotamente para ajudar a maximizar o tempo de atividade da máquina. Os interruptores de segurança sem contato SIRF usam a tecnologia RFID para detectar quando as portas são abertas ou fechadas. Os interruptores contam com diagnósticos em tempo real, um meio de comunicação que fornece dados anteriormente inacessíveis nos equipamentos de segurança. Simplesmente conecte cada interruptor de segurança em série, dados do dispositivo podem ser coletados e transmitidos via IO-Link. O conversor ISD é acessado remotamente via IO-Link pela HMI, PLC ou outros dispositivos móveis. Os operadores podem ser alertados de quando e onde uma porta é aberta, tornando rápida e fácil a localização da falha e reinicialização do sistema de segurança. Quando uma falha for detectada, o interruptor acionado e todos os interruptores subsequentes piscarão, fornecendo um caminho mais claro para a falha e solucionando rapidamente o problema. Os usuários podem facilmente montar e conectar em cascata até 32 interruptores de segurança SIRF usando cabos econômicos de 4 fios para criar um sistema de segurança robusto e fácil de usar, com requisitos mínimos de instalação e manutenção. Obtenha um mais alto nível de segurança e implante seu sistema rapidamente e ative o diagnóstico e monitoramento remoto com os interruptores de segurança SIRF da BAN Engineering. Para saber mais sobre este e outros interruptores de segurança disponíveis, visite www.banengineering.com.br e até a próxima.